Existem várias formas de você fazer o mesmo trabalho. Então você pode usar a placa de amianto para fundir o ouro. Se acabar só o oxigênio, você pode usar isso aqui sem problema, de fundir muito bem também. Aqui é aquela soluçãozinha que eu mostrei no outro vídeo, de sal com trincal. Lembrando que a fundição não se dá aqui, ela se dá nessa pontinha azul aqui. Ali que é o poder do fogo, na pontinha dessa chama azul. Você pode distanciar ela e abrir mais e mandar a pontinha da chama azul lá. Vai ligar a solução. Aqui é só cozinhar o ouro e fazer o limbo com a pinça. Cuidado para não deixar ele perver. Balança para tirar as bolhas e não deixar ele perver. Pronto, o limbo é bonitinho. Só jogar no asco. Pronto, o limbo é bom. Amém.